Nessa discussão ali sobre é ou não atentado ao Estado Democrático de Direito, os ministros, inclusive, divergiram bastante. Teve um momento ali, um dos momentos, eu acho que de maior tensão, foi quando o Alexandre de Moraes questionou o André Mendonça sobre o papel do Ministério da Justiça durante os atos e durante o voto exatamente do André Mendonça. Vamos ouvir. E agora, Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência.